Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Kaysi e ontem dia 14 de setembro de 2021 eu fiz um vídeo aqui no canal resumindo o evento da Apple por completo, mas eu foquei um pouco mais ali nos iPhones, né? Os iPhones 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max. Por isso mesmo, hoje nós iremos dar uma aprofundada aqui nesse vídeo nos demais lançamentos. E não pessoal, nós não tivemos o lançamento aí dos AirPods de terceira geração como muitos rumores estavam apontando. Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre os novos iPads e também sobre o novo Apple Watch 7 que é um pouco decepcionante. E antes de começar o vídeo eu quero dar a dica aqui da Nomad, que é uma conta digital americana. Vocês sabem que os lançamentos da Apple costumam levar um tempinho para chegar aqui no Brasil, mais ou menos ali um mês e meio, dois meses, tá? E chegam bem caros. Inclusive a gente vai falar aqui sobre os preços porque a maioria deles já tem preços definidos aqui no Brasil, tá? Pessoal, vocês devem saber que os lançamentos da Apple costumam levar alguns meses para chegar até o Brasil, né? Mais ou menos um mês e meio, dois meses. Porém você pode comprá-los no dia de lançamento ali dos Estados Unidos através de um redirecionador de compras. Eu recomendo aqui algumas opções, eu deixo os links na descrição de redirecionadores parceiros aqui, que inclusive eu já testei e validei. E olha só, muitas vezes você vai receber mais barato e também muito mais rápido. Porque lançou nos Estados Unidos semana que vem, na outra semana já está com você em muitos casos. Então é bem legal. E olha só, você usando uma conta digital americana, no caso o da Nomad, né? Que é gratuito, não tem tarifas, não tem pegadinha, não tem burocracia. E é a conta que eu utilizo, inclusive eu utilizo com o Apple Pay. Usando o meu cupom MATHEUSCAIS15, consulte a validade dele, tá aqui na descrição do vídeo. Durante um período de 15 dias após a abertura da conta, você ganha 15 dólares de cashback na sua primeira compra acima de 20 dólares. É fenomenal, é fantástico, é uma bela promoção. Então você não precisa nem comprar os lançamentos da Apple. Você comprando ali, a partir de 20 dólares, já ganha um cashback de 15 dólares. É tipo, caramba, véi. Aproveita, cria a sua conta. Uma novidade também bastante interessante é que a Nomad está zerando o spread bancário na sua primeira remessa para quem usar o meu cupom, né? Consulte, validade uma vez mais. E é a maneira mais barata de você comprar dólar hoje em dia. Confira links e mais detalhes na descrição. E bora lá falar do assunto do vídeo de hoje. Pois bem, pessoal, começando com o iPad Mini, que agora está na sua sexta geração. Visualmente falando, a gente vê o quê? Ele se parece muito com o iPad Air. Eu até brinquei, né? Comentei no outro vídeo ali, que eu fiz resumão do evento, que ele poderia ser chamado de iPad Air Mini, né? Mas, né, sobrenomes, tudo bem. A Apple pode nomear do jeito que ela preferir, do jeito que ela achar melhor. Mas, de fato, ele é um iPad Air Mini. Ele é mais um iPad Air Mini do que um iPad Mini, de fato. O novo tablet tem bordas finas, acabamento em alumínio, sensor biométrico Touch ID no botão ligue e desliga e conta com suporte à caneta Apple Pencil de segunda geração, que fica preso na lateral direita de forma magnética. Bem legal, ocupa toda a parte ali da lateral direita, né? Que agora está bem quadradinha, inclusive. Bem parecido com o iPad Air, justamente. E também com os novos iPhones 12 e também iPhones 13, né? Tipo, agora os iPhones 12 já estão velhos, né? Embora não tenha nenhum ano do lançamento dos iPhones 12. Mas, enfim. Na parte de trás, nós vemos que ele tem apenas uma câmera de 12 megapixels. Sim, é uma câmera muito boa. A abertura f1.8, enxerga bem ali no escuro. Também tem ali um flash LED, né? Clássico, né? De conjuntos de câmera. E na parte da frente, a gente vê o quê? Uma câmera frontal de 12 megapixels também, que é uma câmera ultra grande, angular e possui um recurso chamado Center Stage, né? Que é, sei lá, traduzido para o português, fica estágio central, alguma coisa assim. E como é que eu posso explicar esse recurso? De maneira simplificada e bastante resumida, basicamente ele centraliza você na imagem. Então você pode deixar o iPad fixo, sei lá, numa mesa e meio que a câmera frontal vai te seguindo para sempre te enquadrar na cena. Claro que ele não é mágico, mas se movimenta um pouco ele também dá uma leve movimentada. Isso é interessante e também não é uma baita novidade porque a gente já vê em outros iPads. Mas é legal vir aqui no iPad Mini de sexta geração. Outra mudança legal é a adoção da conexão USB tipo C ao invés da porta Lightning. Inclusive, como seria bom se a Apple adotasse essa porta também nos iPhones, mas isso nunca deve acontecer. A Apple deve tirar o conector em algum momento e não colocar o USB tipo C, que é meio que um padrão mundial. Todos os smartphones aí, os novos, né? Principalmente todos os Android vêm com USB tipo C. Eu não conheço nenhum que ainda venha com micro USB. E, cara, seria muito bom a gente ter só um plug, né? Porque os MacBooks são USB-C, iPads USB-C, aí só tem iPhone e Lightning, velho. Por quê? Tipo, até sei o porquê, né? Mas, pô, a Apple facilita, né? Por fim, vemos que o iPad Mini 6 traz o novo processador da Apple, o A15 Bionic, que também está presente em toda a linha iPhone 13. 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, muita coisa entre os destaques desse novo processador. A gente vê que a CPU é 40% mais rápida e a GPU 80% mais veloz. Além, é claro, dele suportar rede 5G, Wi-Fi 6 e ter uma autonomia junto da bateria de um dia inteiro com suporte ao carregamento rápido de 20 watts, que está incluso aqui na caixa do iPad. É uma bela surpresa, né? Porque a Apple vem tirando, né? Eu acho ainda que ela vai tirar dos iPads no futuro, mas vai demorar um pouquinho ainda. Seguindo os lançamentos, a Apple também apresentou o iPad de nona geração, mas ele não teve muitas mudanças, assim, até meio que enrolei pra falar aqui. É, sabe? É, Mad Men. Na verdade, o aparelho sai com o mesmo design da antiga geração, que conta com o clássico botão Home, com leitor de impressões digitais Touch ID, tela IPS LCD de 10,2 polegadas, porém agora com tecnologia True Tone. E eu também comentei isso no vídeo de resumo, ele poderia muito bem se chamar iPad SE, porque não existe um iPad SE, mas realmente poderia se chamar isso, porque ele traz características de outros produtos Apple. Uma coisa interessante que a Apple fez foi aumentar a versão inicial dele, no caso, aumentar o espaço de armazenamento interno. Antes era 32GB na versão base, agora é de 64GB, dobrou. É uma das coisas interessantes. Outro destaque desse novo iPad é a câmera frontal de 12 megapixels, também ultra grande-angular, igualzinha ao do novo iPad mini de sexta geração, então eu não vou ficar aqui abordando outros assuntos mais técnicos. E aí, outra mudança que a gente vê aqui é a adoção do processador Apple A13 Bionic, que é o mesmo presente em toda a linha iPhone 11 e também presente no iPhone SE de 2020, que é o terceiro... terceiro? É o terceiro ou é o segundo? É o segundo iPhone SE do mercado, né? Tá pra vir um iPhone SE de terceira geração, vou até falar sobre isso aqui no canal, já gravei sobre isso, não publiquei ainda. Ou seja, pessoal, esse iPad de nona geração, na verdade, ele tinha que ser chamado de iPad SE, porque, olha só, tá saindo um novo iPad. É natural que o iPad mini fosse ele, só que versão menor. Mas não, o iPad mini é bem mais potente que o iPad de nona geração, então não faz muito sentido. Por isso que o iPad mini, ele ou tinha que ser iPad Air mini, ou tinha que ser iPad SE nesse caso. Eu tô louco? Não tô louco, velho. Já comenta aqui embaixo se você concorda aqui com esse meu pensamento, eu quero ver se eu não tô sozinho nessa. É legal e ruim ao mesmo tempo falar que os novos tablets da Apple já tem preços definidos aqui no Brasil, acompanha comigo. O iPad de nona geração, na versão inicial, chega por R$ 3.999, muito caro em duas cores, que são cinza espacial e o prateado. Já o iPad mini de sexta geração saiu vendido por R$ 6.199, também na versão base de 64GB, chegando até R$ 7.799, na opção com 256GB. E esse conta com quatro pistões de cores, que são cinza espacial, rosa, roxo e um estelar, que é tipo um branco com dourado, mais ou menos isso. Eu não entendo, por que a Apple não simplifica? Não fica colocando esses nomes. É cor meia-noite, é cor, sabe? Não sei... Vamos falar de Apple Watch, vamos falar de Apple Watch, porque vamos virar paz. Vamos falar de Apple Watch, que é um assunto que também me decepciona ano após ano, porque não traz muita novidade. Inclusive, o processador do Apple Watch 7 é o mesmo processador do Apple Watch 6, que por sua vez foi descontinuado. Lembrando que, quando o Apple Watch 6 foi lançado, o Apple Watch 5 foi descontinuado. E quando o Apple Watch 5 foi lançado, o Apple Watch 4 foi descontinuado. E hoje em dia nós temos o quê? Apple Watch 3, que é a versão baratinha do Apple Watch, que, assim, pode ser que valha a pena, vou fazer um vídeo sobre isso. Apple Watch SE, que poderia muito bem ter o Apple Watch 4 ali, é um Apple Watch 4 melhorado, digamos assim. Só que, sem alguns recursos, não estou enganado. E agora, a Apple Watch 7, que, na verdade, ainda não está disponível no mercado para compra. Mas, bora lá falar sobre eles, né, pessoal? Apesar de muitos rumores dizerem que ele teria acabamento plano, igual aos novos iPhones e também aos novos iPads, a gente vê o quê? Um design um pouco mais curvadinho, porém, sim, o design cresceu. Na verdade, o corpo do relógio cresceu um pouco. Não o corpo, e sim a tela. Porque, se antes nós tínhamos modelos, antes assim, até o Apple Watch 6, 40 e 44 milímetros, respectivamente, agora a gente tem 41 milímetros e 45 milímetros. Ou seja, cresceu um milímetro, a tela expandiu um pouco. A gente tem o quê? Menos bordas, bordas mais finas nessa nova geração. Ainda assim, né, para tranquilizar todo mundo, é válido dizer que as pulseiras anteriores, então, se você tem Apple Watch 6, 5, 4, e está afim de trocar para o 7, saiba que sim, as suas pulseiras vão funcionar, vão ali, é, da Fit, né, da Match com esses novos modelos. Mas, claro, tem que ser 44 milímetros, no de 45, e o 40 milímetros vai funcionar no de 41. Menos, só para deixar bem claro isso. Com esse novo tamanho, a tela também cresceu, como eu falei. Agora possui um aproveitamento muito maior, realmente. Ah, mas é só um milímetro. É muito maior, pessoal, porque faz a sétima geração do relógio inteligente da Apple ganhar um suporte a um teclado inteiro. Então, agora, você consegue digitar aqui. Não é o ideal, mas, pô, pelo menos você consegue digitar uma ou outra coisa. Isso foi possível porque as bordas diminuíram 40%. Ou seja, se você tem um Apple Watch aí, abre um aplicativo aí, branco, para você ver o tamanho das bordas. Aí você meio que diminui elas por metade. É basicamente isso o novo Apple Watch, de forma resumida e bem descomplicada de explicar. Ainda sobre a tela, o brilho total do novo Apple Watch Series 7 chega até 70%, o que é ótimo para você ver tudo no relógio e também para você manuseá-lo, né, como eu falei, os botões estão maiores, você agora ganha suporte a um teclado por aqui. E no sol, né, a gente agradece, porque eu não tenho problema já no Apple Watch 7, tá? Já acho que ele tem um bom brilho, mas o Series 7 vem ainda melhor. Então, luz, o sol aqui e tal, tranquilo, de boa, ok. Entre outras novidades de destaque, vemos que o Series 7 tem um vidro mais resistente e conta com duas certificações. Uma IP6X, que é contra a poeira, e outra WR50, que é contra a água, o que é super bacana. E, assim, uma grande novidade para mim, porque todos os Apple Watch que eu tive, até o room eu tomava banho, eu fazia de tudo e nunca dei o problema. Então, garante uma tranquilidade ainda maior, porque você pode entrar na água, você jogar na lama, fazer o que for, que, assim, o Apple Watch está resistindo. E quanto mais resistências, melhor. Quando falamos de bateria, a duração é para ser a mesma do Apple Watch Series 6. Porém, o carregamento rápido agora é uma realidade também no relógio. Dá para você carregar a nova versão, no caso o Series 7, de 0,80% em 45 minutos. Aproximadamente 45 minutos. E você colocando ele 8 minutos para carregar, você já consegue ter uma bateria suficiente para poder rastrear o seu sono. Então, você consegue dormir com ele, só colocar ele por 8 minutos, ou seja, quando você for tomar banho, colocar para carregar, tomar seu banho, se trocou, né, colocou seu pijama e tal, colocou ele, você vai conseguir ter os registros de sono no seu aplicativo posteriormente. Temos, por fim, que ele será vendido nas cores verde, azul, vermelho, estelar, que normalmente é o branco, só que meio dourado, pelo menos na minha percepção. E também temos a cor meia-noite, que na verdade é a cor preta. Isso é claro para os acabamentos em alumínio, porque tem mais dois modelos. Caso você prefira as opções de aço inoxidável, que fica bem mais caro, a gente tem as cores prata, grafite e dourado. E caso você seja, como é que diz, né, rei do camarote, também temos a finalização dele em titânio, nas cores natural. Aí você fica, como é que é? Que cor é natural? Essa cor que vocês estão vendo aí. E também temos o preto espacial. De fato, o relógio fica bonito e tal, mas eu não pagaria isso nem ferrando, porque aí no próximo ano vai ter um Apple Watch 8, que aí sim a gente tem uma expectativa de ter mais novidades. E o Apple Watch 7 é um pouco decepcionante, porque ele tem o mesmo processador do Apple Watch 6. É aquilo que eu falei, tipo, o Apple Watch 4x5 eu não vi diferença nenhuma. A Always On Display, com uma atualização você já consegue o Always On Display. Aí do Apple Watch 5x6 eu vi uma diferença legal em bateria. Também do 4x5 eu vi uma diferença legal de bateria, mas 4x5, 6x, mesma coisa. E provavelmente 7x é a mesma coisa, a não ser esse design um pouco diferente, que tem menos bordas, né, 40% a menos no total. E diferente dos outros produtos, como iPhones e iPads, o seu preço ainda não foi divulgado aqui no Brasil, porém, lá nos Estados Unidos a gente já sabe que ele vai custar $399 na sua versão inicial. E você poderá comprar em breve usando o cartão Nômade para economizar aí nas suas compras internacionais, pagando apenas 1,1% de IOF. Se você optar por cartão de crédito, você paga 6,38%. Então só aí você já ganha. O spread bancário na sua primeira remessa é zerado, então aproveite, se tem grana parada aí em real, aproveita e já faz o câmbio aí para você comprar na pré-venda. Não tem tarifa, não tem burocracia, não tem pegadinha. Usando, é claro, o meu cupom, você ainda ganha cashback ali na sua primeira compra, né, durante um período de 15 dias e dá fit, dá match ali com o lançamento da Apple. Cadastra hoje, coloca o cupom, coloca um dinheiro lá e já faz a compra na Apple ou em qualquer outro site para você ganhar esses benefícios, consulte, validade e maiores detalhes aqui na descrição. Tem vídeos aqui ensinando como criar conta, como eu compro, como eu faço com o redirecionador e maiores informações na descrição do vídeo. Eu sou o Matheus Kays e se curtiu o vídeo aí, deixa o gostei, se inscreve no canal e habilite o sininho para sempre receber as nossas novidades em primeira mão. Uh, falei bastante, né? Me segue também nas redes sociais, tem Twitter e tem Instagram. Todas as redes estão aqui, arroba Matheus Kayser. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Fui.